Oi pessoas do Youtube, hoje nesse vídeo eu irei mostrar para vocês, os 5 maiores times de Rondônia. Em quinto lugar temos o Ferroviário, que foi fundado no dia 10 de julho de 1943, o Ferroviário tem na sua galeria de troféus, 18 campeonatos rondoniense amador, e um torneio início, mas o motivo do Ferroviário está na quinta posição. É por ter conquistado a Copa Amazônia de 1980, pra quem não sabe o que é a Copa Amazônia, a Copa Amazônia é um torneio que reúne times de Rondônia, Acre, Roraima e Amatá, o Ferroviário já está extinto desde 1990, o Ferroviário mandava seus jogos no estádio Aloysio Ferreira, que tem capacidade para 8 mil pessoas. Na quarta posição temos o Motoclube de Porto Velho, que foi fundado no dia 13 de maio de 1952, o Motoclube tem na sua galeria de troféus, 10 campeonatos rondoniense amador, um campeonato rondoniense da segunda divisão, e duas Copa Amazônia. Os maiores rivais do Motoclube são o Ferroviário, o Flamengo, e o Ipiranga. O Motoclube manda seus jogos no estádio Aloysio Ferreira, que tem capacidade para 8 mil pessoas. Na nossa terceira posição temos o Sport Club Ubra de Paraná, que foi fundado no dia 1º de abril de 2005, o Ubra tem na sua galeria de troféus, 3 campeonatos rondoniense, e um campeonato rondoniense da segunda divisão. O Ubra tem uma história bem legal, ele foi fundado em 2005, e naquele mesmo ano foi campeão do campeonato do rondoniense segunda divisão. Em 2006 foi campeão rondoniense, em 2007 de novo, e também em 2008, mas em 2009 foi extinto, o maior rival do Ubra é o Vilhena. O Ubra mandava seus jogos no estádio Biancão, que tem capacidade para 5 mil pessoas. Na segunda posição temos o Vilhena Sport Club, que foi fundado no dia 3 de julho de 1991, o Vilhena tem na sua galeria de troféus, 5 campeonatos rondoniense, o Vilhena já participou 3 vezes da Série D, e sua melhor campanha foi em 2012, onde conseguiu chegar até as oitavas de final, mas acabou sendo para pelo Sampaio Corrêa. O Vilhena já participou 6 vezes da Copa do Brasil, mas nunca passou da primeira fase, ele já participou 2 vezes da Copa Verde, sua melhor campanha foi em 2014, onde chegou até as quartas. Os maiores rivais do Vilhena são o Barcelona, Giparaná, Atlético Pimentense, União Cacoalense, e Vilhenense. O Vilhena manda seus jogos no portal da Amazônia, que tem capacidade para 7 mil pessoas. E por fim na primeira posição temos o Giparaná, que foi fundado no dia 22 de abril de 1991, o Giparaná tem na sua galeria de troféus, 9 campeonatos rondoniense, e 1 campeonato rondoniense da segunda divisão. O Giparaná já participou 9 vezes da Copa do Brasil, sua melhor campanha foi no ano de 2000, onde ele conseguiu chegar até a segunda fase. Primeiro passa pelo Vasco do Acre, mas depois é parado pelo Bahia. O Giparaná já participou 8 vezes da Série C, e sua melhor campanha foi o sétimo lugar em 1995. Os maiores rivais do Giparaná são União Cacoalense e o Vilhena. O Giparaná manda seus jogos no Biancão, que tem capacidade para 5 mil pessoas.